Silvio, vamos falar sobre o CPI da Covid também. Hoje, então, esse sócio da VTC Log depõe ali, né? E há uma tentativa, inclusive, uma busca, né? Por parte do relator e dos senadores de fazer uma conexão entre a VTC Log e Ricardo Barros, né? Porque Ricardo Barros, quando foi ministro da Saúde, ele acabou com esse departamento de logística dentro do Ministério da Saúde e contratou essa VTC Log. Inclusive, Randolph Rodrigues, o senador, trouxe um dado de que, olha só, durante a gestão de Barros, logo após, na verdade, a gestão de Ricardo Barros, a VTC Log dobrou os seus contratos com o Ministério da Saúde. Foi de 205 para 470 milhões os contratos. E tem esse dado também que eles trazem hoje, de 330 milhões em contratos com a VTC Log e o Ministério da Saúde, sem licitação. Então, assim, são vários absurdos e tudo começa ali na gestão de Ricardo Barros. Mas esse depoente parece não saber, inclusive, responder muitos dos questionamentos. Não sei se ele também está se fazendo de perdido ali, mas ele parece não ter grande conhecimento da funcionalidade da VTC Log. Como você tem acompanhado? Eu acho difícil tratar isso como um caso pontual, sabe? Não é a VTC Log. Quer dizer, essa ideia de que o argumento para criar a VTC Log e substituir pelo órgão público era vai ser mais eficiente e mais barato. Esse argumento é pura fantasia. É a forma de justificar a privatização. Por exemplo, está sendo usado nos correios também. E os correios são ótimos e muito lucrativos. Então, a ideia de favorecer a VTC Log com contratos sem licitação é a economia da pilhagem. Nós já falamos disso antes. Não é uma questão... Não está se cumprindo nem os requisitos formais de que o poder público lança a mão para evitar a corrupção. Passa por cima. Contratou sem licitação e aumentou o valor dos contratos sem consultar ninguém. Não há controle. E eu chamo isso de economia da pilhagem. Agora, a CPI da Covid está trazendo coisas interessantes que eu queria tocar. Eu acho que é o elemento mais importante da política nacional nesse momento e nas próximas semanas. Porque a estratégia que a CPI adotou é muito inteligente. Primeiro, ela vai colocar na mão do Aras unicamente aquilo que diz respeito à sua competência que são o foro especial, as pessoas do foro especial. Mas o Aras não vai poder ficar quieto. Ele não tem condições com a repercussão, vamos dizer assim, política que a CPI conseguiu obter de engavetar mais essa. Vai ter que ter algum mecanismo de levar à frente isso. Ele fica desafiado a deixar de ser o engavetador maior da República. Agora, a outra parte disso é enviar a outros estados, aos tribunais de outros estados, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, denúncias que envolvem pessoas que estão nesse esquema, mas que não têm o foro privilegiado. Então, esse controle bolsonarista, vamos dizer assim, de alguns órgãos públicos vai escapar. Porque, em algumas partes, em alguns estados, no estado de São Paulo, em outros lugares, quer dizer, é possível que você veja uma ação da justiça mais incisiva e mais efetiva. E isso vai, geralmente, vai acabar criando um clima político maior de revolta contra a corrupção, de revolta, vamos dizer assim, contra esse genocídio que está sendo praticado, até por essas companhias de saúde cujos dirigentes são bolsonaristas e que estão fazendo parte desse genocídio também. Sim, Silvio, eu já conversei com você sobre isso, sobre o impacto que esse relatório final vai ter na política brasileira. E você já comentou como ele... É uma peça política muito importante. Inclusive, já pensando em corrida eleitoral em 2022, Silvio? Ah, eu acho que sim, viu? Eu acho que vai ser muito difícil fazer campanha eleitoral tendo acusações pendentes de corrupção e genocídio. Então, mesmo na campanha anterior, o Bolsonaro não abriu a boca por causa dessa suposta facada. Não vou falar mais disso, mas existem algumas evidências de que é uma suposta facada. Mas ele usou isso para não abrir a boca, não participar dos debates. Agora não vai ser mais possível. Então, quando vier a público um debate nacional em que os candidatos vão ter que se apresentar e responder a um questionamento, no caso dele, do seu desempenho no governo, é uma questão eleitoral importante. E até a próxima. E aí Obrigado.